MÚSICA Sopa as mulheres presentes Esse é o momento mulher Essa é a hora Essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma acertada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Essa é a hora Essa é a hora Essa é a hora Que mandou Te avisar Que ele vai te empurrar Eu sei o pique, foi a prova Eu sei o pique, foi a prova Foda sensacional Você pode ter que ser Vergonha MÚSICA MÚSICA Tô toda viva Sem vergonha Tô toda viva Tô toda nossa filha Vem lá fora O meu pai Tô toda nossa filha Tô toda nossa filha Tô toda nossa filha Tô toda nossa filha Sem vergonha Tô toda nossa filha Sem vergonha Tô toda nossa filha E quando elas começam a sentar, eu mandei um papo assim Vai ter que gemer baixinho Vai ter que gemer baixinho Porque se tu gemer alto, os crisco tá no radinho Vai ter que gemer baixinho Vai ter que gemer baixinho Porque se tu gemer alto, os crisco tá no radinho Eu cheio no PCB vai te mandando um papo assim Então posso fazer uma pergunta? Juro que não explodou pra ninguém Tu quer quem? Quer quem? Tu quer quem? Tu quer quem? Você quer esse divo que te pega mal? Tu quer um bandido que te pega bem? Tu quer quem? Quer quem? Tu quer quem? Você quer esse divo que te pega mal? Tu percebeu que te pega bem? Ela é safada, ela é gostosa E quer fuder toda hora Nunca fudeu com os cria da boca Calma novinha, você é vavora Nunca fudeu com os cria gerando Calma novinha, você é vavora